Aplausos 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 E quando seja mais, muita ilusão Veja, e deixe em paz Se a força não chega Liberta e também fizão Veja, e deixe assim Só isso, a luz e a luz Enquanto mais um dia vai Chega de paz A besta de um grupo 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 Já falei muitas vezes Você é nada que me ouve Vão seus dias a todos e meses E o que você sabe fazer é sentir Quantas visões falam de você Tantas paixões sem você dançar E comparei no papel de amor do rei Chegou então mais além do chão Para seu surdo não tem juízo, não E eu não adoro esta razão Que razão você sabe que é preciso Pra curar sua honra e a paixão Batindo o dançar no fim Eu vou liberar e ligar mais para o meu Esquece metas, repas e planos Eu vejo mais por a ilusão Beija, deixa em paz no meu coração Chega, o que me empresta é pra ter prisão Beija, deixa assim só em salvo Seu amor, que tanto vai te ver Direto na renominação do meu coração Beija, deixa em paz no meu coração Chega, o que me empresta é pra ter prisão Beija, deixa assim só em salvo Chega, o que me empresta é pra ter prisão Beija, o que me empresta é pra ter prisão Beija, o que me empresta é pra ter prisão Beija, deixa em paz no meu coração 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 Beijo Beijo Tchau Beijo 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 reorgan Ale happier O que é isso?